Olá, crianças! Vamos agora para mais uma atividade do nosso livrinho Lenda e Escrevendo. Volta e meia vamos dar muitas histórias, vamos contar. E hoje nós vamos para a tarefa na página 69, que é a tarefa 12. Coloca o nome, a data e vou ler a primeira questão para vocês. Você conhece o personagem abaixo? Você já assistiu ao desenho animado dele? Ele acompanha a leitura do texto a seguir realizada pelo professor ou pela professora. Esse é o personagem, tá? Cid é um menino curioso que está sempre buscando o porquê das coisas. Perguntas como por que as folhas caem ou como a lagarta se torna um borboleta são feitas por Cid, que junto dos seus amigos, Gabriela, Geraldo e May, mergulham em diversas aventuras, explorando-as até encontrarem as respostas. 2. Agora brinque de cientista e descubra o que acontece se você colocar um paleto de fósforo sobre um cubo de gelo e cobrir com sal. Converse sobre esse assunto com os colegas e com o professor ou professora. Você pode realizar essa atividade em casa. Você vai precisar de um cubinho de gelo, fósforo e sal, certo? Na página 70, na questão 3, diz assim. Desenhe abaixo o que você acha que vai acontecer com um cubo de gelo, paleto de fósforo e sal. Você vai desenhar aqui, antes de fazer a experiência, o que você acha que vai acontecer. Já na página 71, diz assim. 4. Leia as instruções abaixo com a ajuda do professor ou professora e em seguida realize a experiência. Esse aqui é o texto instrucional. Ele está instruindo, está falando como a gente deve fazer alguma coisa. Aqui, no caso, é a experiência, né? Materiais. Um gelo, dois palitos de fósforos, dois palitos de fósforos, três sal. Como fazer? 1. Coloca o palito sobre o gelo, 2. Joga sal em cima e espera para ver o que vai acontecer. E na questão 5, diz assim. O que aconteceu? O resultado da experiência foi igual? Parecido ou diferente do que você havia pensado? Desenha abaixo o resultado da sua experiência. Aqui, você vai desenhar antes de fazer a experiência. E nesse outro espacinho menor, você vai desenhar depois de fazer a experiência, tá? Nosso vídeo vai ficando por aqui. Um beijão, um abraço da tia Lília. Tchau, tchau. Tchau, tchau.